E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui na Fazendinha da Bela e do Davi. Amanheceu mais um dia aqui na Fazendinha, meus amigos! Os nossos vaqueiros já estão reunidos, todos aí prontos para esse dia de trabalho, dia de lida aqui na Fazendinha. Então, meus amigos, o pilhão do mato está reunido aí com os nossos amigos. E o que vocês vão decidir aí, pilhão do mato? Uau, fazendeiro! Beleza, rapaz! Então, senhor, hoje nós vamos levar as vacas lá para o pasto. Nós vamos tirar elas aí do curral e vamos levar lá para o pasto. Nós vamos pegar primeiro os cavalos aqui. Então, vamos lá, então! Vai lá, Zeca! Vai abrir aí, Zeca! Opa, é o pilhão do mato! Pera aí, rapaz! Eu vou abrir aqui, senhor! Deixa eu montar aqui primeiro! Vem cá, Muriçaca! Ô, Muriçaca! Vem cá, rapaz! Ó, gente! Ó, o Muriçaca, o Zeca já montaram no cavalo, o amendoim montou e o pilhão do mato também. Já estão indo tudo pra lá. Vão pegar as vacas e vão levar lá para o pasto. Vão tirar lá do curral. Então, vamos acompanhar eles aí, pessoal! A turma aqui tá saindo da fazendinha. Vão pegar as vacas e vão levar lá para o pasto. É uma comitiva para levar as vacas lá para o pasto. É isso mesmo, né, peão do mato? É isso mesmo, fazendeiro! Tá tudo beleza, rapaz! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, amendoim! Vamos lá, rapaz! Vamos lá! Não vou levar aqui as vacas que ficam aqui junto com o Chico. Ó, Chico! Beleza, meu amigo! Ó, beleza, fazendeiro! Beleza, pião do mato! Então, quem que vai entrar lá dentro para poder separar as vacas para nós? É o Paulo! Vai lá, Paulo! Pode deixar! Deixa eu entrar aqui! Me leva lá, fazendeiro! Estou levando você lá, Paulo! Pode ficar tranquilo! E você, Solzé? Não, vamos me colocar aqui do lado aqui, senhor! Para que as vacas não fojam! Ah, sim! Deixa eu colocar aqui para cá o amendoim! Vou pegar o peão do mato, vou colocar no canto aqui também! E o Zeca e o Muriçoca para poder ficar aqui no jeito para que as vacas não se espalhem tanto! Vamos lá, então! Vamos lá, então, Paulo! Ô, a vaca! Eira, a vaca! Ô, 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 ô! Eira, a vaca! Eira, a vaca! Ô, 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 ô! É, gente, ó! O negócio está bonito, hein! O pessoal tocando as vacas aí, já andando, já levando, ó! Ah, vacaiada! A vacona aí, ó! A vacona aí, a vacona aí, JC! A vacona do JC está indo junto aí também! Então, vamos levar lá para o pasto, pessoal! No curral, eu estava comendo só ração e cana moída, agora eles vão ficar pastando para poder diminuir aí o alimento gasto aí mensal, pessoal! É, meus amigos! Está bonito o negócio, viu? Meus amigos, esse aqui foi o nosso vídeo! O abraço especial de hoje vai para a nossa amiga Raíssa e para a nossa amiga Joyce! Um grande abraço para todos vocês também! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!